Olá, eu hoje tinha absoluta necessidade de vir falar-vos de um tema que me ocorreu no outro dia, que é... Vocês já repararam quando, às vezes, há uma determinada situação e chega uma pessoa que tem um certo comportamento que não se coaduna com a situação em que está? Eu esqueci-me do tema que tinha, não me lembro qual era o tema. Porque eu ando transtornado. Eu ando transtornado com o seguinte. É muito complicado encontrar batatas fritas que saibam a batata frita hoje em dia. É mesmo complicado. Há batata frita que saiba queijo, batata frita que saiba cebola, batata frita que saiba presunto, batata frita que saiba barbecue, mas batatas que saibam a batata é muito complicado encontrar. E depois eu questiono, por exemplo, batata frita com sabor a barbecue, não, 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 pá. Porque eles não dizem a barbecue de peixe ou a barbecue de carne. Estas sabem a barbecue de frango. Não é só a barbecue. Ora, barbecue é o, vamos lá, coisa em que se faz o rabelhado. Não é? E as batatas sabem àquilo. É basicamente a outra maneira de dizer, não batatas com sabor a fumo. As batatas sabem a fumo. Põe aí barbecue, que a malta come. E é isto, agora a comida toda. Comida que saiba a outra comida. Pelo lado. Pelo lado. Águas. As águas agora é água com sabor a morano. Não. 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 Água. Atenção. Água. Só uma coisa. Aqui pode sonhar as duas águas. Para bom. Água. Água. Dicionário. Água. Água. Líquido, incolor e transparente. Insípido e inodoro. Significa não sabe a nada, nem cheira a nada. Água com sabor? Não. Ah, mas esta é com sabor. Não é água. Esta água é com sabor a quê? A nada é água. É com sabor a quê? A morango não é água. Não é água. Água com sabores não é água. 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 Está bem? Por exemplo, há iogurtes agora. Há iogurtes de chocolate com piripiri. Ah, requinte, requinte. Chocolate com picante. Isto é requinte. Não é. Não é requinte. É a sabardeira. Está bem? Sabem ainda que há esse também requinte, essas misturas de sabores, nos sítios onde os porcos comem. Porque vai tudo para lá. Olha, sobrou de chocolate. Põe para o porco. O que é que eu faço a este picante? Põe também para o porco. E olha lá. Os porcalhões. É isso que se dá. Não é água. Não é água. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Obrigado.